Gabigol, fica? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Então, Jorge Jesus, fica. Não, essa é a segunda, calma. Então são as duas perguntas, vai. Então, vamos lá. Pra ser justo, pra ser justo. Então, a história do Gabigol, todo mundo sabe, o contrato dele se encerra agora, depois do final do Mundial, e ele pediu um tempo pra poder avaliar as alternativas que ele vai ter de mercado. Ele já deixou muito claro que gosta muito da torcida do Flamengo, não há dúvida nenhuma de que a torcida do Flamengo gosta muito dele. Mas hoje é uma decisão dele, então? Hoje é uma decisão dele. O Flamengo tem o dinheiro que a Inter quer? O Flamengo tem o dinheiro que a Inter pediu. E quer usar esse dinheiro para isso? Sim, pelo menos que ele... Das conversas com as quais o Flamengo já desenvolveu com a Inter até o momento. Então hoje o futuro do Gabigol pertence a ele só? A bola tá com ele. Sim, ele precisa querer ficar, e ele é um profissional, tem que avaliar as oportunidades que ele tem na vida dele, é mais do que justo, um grande profissional. Agora a gente espera que ele queira ficar. Sim. Nós todos da torcida esperamos que ele queira ficar. E o Jorge Jesus? Então, o Jorge Jesus é um pouquinho diferente, o Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio. O que existia no contrato dele era um acordo de que ao final dessa temporada nós iríamos voltar para discutir, sentar e discutir, para verificar se ele teve uma boa adaptação ao futebol brasileiro, se ele estava feliz aqui. Sim. Mas eu acho o seguinte, por esse lado da adaptação, ele hoje é cidadão carioca, vai ganhar a medalha Tiradentes essa semana. Ele é amado por todo mundo. Eu acho que essa adaptação dele foi total e completa. pelo lado esportivo também, acho que ele está muito feliz e tem dito isso continuamente, que está muito feliz com o plantel que tem, com o grupo que faz parte. A gente espera que ele fique, pelo menos até o final do contrato, que é maio. E aí vamos conversar ao longo desse tempo para ver se a gente continua com ele. Então também só depende dele. Também, vamos ser justos, quer dizer, a gente tem um contrato até maio. Quando chegar em maio, a gente tem que sentar para negociar. Vai depender do Flamengo também, porque a gente não sabe quais são as condições que ele vai querer renovar, tudo isso, né? Mas assim, falando francamente para você, a gente está muito feliz com o trabalho que ele fez. Acho que não só o Flamengo. Eu acho que ele prestou um serviço importante para o futebol brasileiro, na minha percepção. Eu acho que o futebol brasileiro deve estar feliz com o que é bom acontecer. Parabéns, presidente.